O Sid Cray89, a próxima pergunta, eu vou te crer. Ele perguntou se você vai fazer uma música com o Misael, se você fazia. Uai, a gente nunca conversou sobre isso não, não tem muito contato, mas é igual eu falei nas outras, se ligar a nós, é só ligar, a gente conversa, passa para a aula, assim. Pode crer, o Eltinho Nunes, 019, faz um som com o Tripo da Periferia, parceiro, porque vocês não lançam um clipe oficial. Depende dos caras, os caras estão num momento grandioso aí na carreira deles, muita correria e pá, nós também estamos aqui, estamos longe e tal, mas é igual eu falei, se é só ligar a nós, a gente faz som, clipe, pá, só dá ideia. Pode crer, Oliveira FD, quais foram os seus sonhos realizados graças ao reto? Ah, mano, o primeiro disco, né, era o sonho de todo mundo ter um disco original, principalmente nós aqui de Minas, eu consegui fazer dois original, né, prensado lá na Zona Franca de Manaus e tal. O outro sonho também era que uma música estourasse, rodasse o Brasil todo e rodou foi o país, né, porque até os gringos escutam também. O mundo, né, mano? É, o mundo. E... Ah, e fazer show pra pelo menos mais de mil pessoas também. A gente já fez pra quase 10 mil lá em Brasília, né, esmorçando aniversário. Que tem todo ano. Então é isso aí, mano. Pode crer, o Yuri Náutico 1901. Percebi que suas músicas mudaram muito comparadas de 2013 e 2014 para as músicas de hoje. O que você fez pra mudar tanto suas músicas são muito mais as músicas de hoje, então te parabéns. É, não fiz nada. A ideia é que é o seguinte, igual a gente falou na sua música, eu falei na outra entrevista também, ninguém nasce e morre bebê. Então, tipo assim, no CTS, quando ele, de 2013 pra lá, eu acho que ele ainda era bebê, né, mano? Ele não sabia andar, ele não sabia caminhar, ele não sabia pra onde que ele ia. Por isso que a gente também não ficou rico naquela época, por isso que a gente teve opressão, repressão, perseguição, teve tudo. Porque a gente não tinha rumo. Agora não, agora a fita é outra, mano. Aí de lá pra cá serviu pra mim crescer, pra mim acordar e tal. Então eu não tô fazendo música mais de confronto, eu tô fazendo música que eu vou sobreviver, tô fazendo música também sem perder o meu lado gangsta e tal. E o que mudou foi isso, a gente cresceu mais, mas não quer dizer que é o fim não, amanhã eu posso voltar a fazer piores do que aquela lá, entendeu? O problema é que a cena que a gente se encontra, o mercado que o rap se encontra, que tá fazendo eu fazer esse tipo de música que eu tô fazendo aí. Se amanhã mudar, a gente vai pro mesmo rumo, se amanhã der uma doida também, eu vou pro mesmo rumo e se não der, eu continuo daqui pra melhor, pra pior. E o importante é que a gente tá cantando e você ter essa tá viva. Pode crer, humano, underline, salsa. Mano, o que você acha do trap? Massa. A gente faz trap também. Na verdade a gente já fazia trap, ó, tempo atrás, mano. Fazia trap e eu acho que, poesia do ladrão, acho que é, não é? Porque a base é tipo, parece assim, tem a linhagem trap, todas. E antes do trap chegar, a gente já fazia, mano, porque o Duke Jay também que produzia, e o Duke Jay sempre foi focado nos gringos, também sempre teve uma visão mais longa, assim, pá, além do alcance. Então a gente já fazia, hoje tem, lancei uma ou duas músicas aí também, sem ter catch, de um jeito que você nunca viu, é, é, o beat é um trapzão mesmo, louco, e tal. Então é isso aí, mano, acho massa e tá crescendo cada dia mais. O Alex Cash Underline, quais são suas influências atuais? É os carros da gringa, né, Travis Scott, Kendrick Lamar, Tidola, Tidola Sim, né, Tidola Sim, Drake, Migos, Migos, Futuri, é, o Rai, o que mais, mano, sumiu da minha cabeça. Ropsin, designer, Kodak Black, esses caras, e Nicki Minaj, eu gosto também. Da hora. É o Tiago Opa, mano. Em que época, com tantos gêneros musicais estourados, como você se, vixe, que pergunta meio confusa, mano, como você se sente quando ouve sua música tocando por aí nos carros, nas baladas? Ah, hoje eu já acostumei, né, mano, e antes era o sorriso lá na nuca, né, e eu via, eu saia contando pra todo mundo, saia alegre, pá, hoje não, eu já acostumei, hoje às vezes eu tô num lugar assim, o cara passa, me vê, ele dá o quarteirão e bota a minha música só pra mostrar que tem a música, entendeu? Então, assim, mas na verdade eu acho massa, né, mano, porque meu sonho chegou nas pessoas, né, meu sonho que eu sempre almejei e alvejei ali um público, chegou nas pessoas, então é da hora demais, é gratificante isso aí, prazeroso. Da hora. Augusto 057, qual foi o seu maior sucesso? Manda um salve. Qual foi o meu maior sucesso? É, você mandar um salve pra ele também, Augusto 057. 057. Salvei pro Augusto 057. 057. Ah, mano, o maior sucesso que a gente costuma dizer foi o aviso do formigueiro que lá inventa Amanduá, porque ela expôs o CTS pro Brasil, Brasil todo não, mas Brasília, Goiânia e Minas. Aí com a chegada do circo pegou fogo, que expandiu pro Brasil todo. Pode ver. Então, é o segundo que eu considero, né, e em terceiro, eu acho que se essa rua fosse minha, né, porque além de explodir no Brasil todo, também veio mil fitas, processo, perseguição, o Caralho 4 e foi a música que a gente teve mais acesso também até agora e no momento. Pode crer, vamos prosseguir. O João Espunar. O que você está achando do rap nacional em geral atualmente? Bom, tá no momento bom, respondi na outra pergunta lá, na outra entrevista. Nós tamo aí, Zé. É nóis, filhão. Ó, pode crer, então. O Elton Batista admiro muito só as músicas Ananias. De onde veio tanta inspiração pra compor a música Paranóia? Que letra foda. Eu falei na outra lá, né, na outra... Da Paranóia? É, falei. A inspiração veio do seguinte, mano. Ah, sei lá, mano. Tipo, tem vezes que eu tomo uma lá em casa, pá, e tal. Aí dá umas viagens, sabe? E aí, nesse dia, eu tomei, pá, tinha bebido um vinho e tal. E eu falei, vixe, eu vou fazer uma lomba aqui, que todo mundo vai se identificar. Tipo, um cara que foi numa festa, mano, pá, tinha alguém, assim, ele chapou e alguém tava perseguindo ele, tava querendo, pá, né, tretar com ele. Ele resolveu vazar de medo e chegou na casa dele, deitou. E realmente alguém invadiu, que isso aí acontece mesmo, né? Invadiu a casa dele, pá, e foi pra matar ele e tal. Aí, pra não ter um final trágico e triste, né, eu acordo na música, é como se eu tivesse sonhado essa história, né? Eu poderia ter finalizado com que o cara entrou, pulou a janela e matou. É o que todo mundo tava esperando. E, na verdade, eu fiz que foi um sonho, né, e tal. Já alertando a população pra ficar esperto, né, mano? Quando você for numa balada aí, você não sair tretando e tal. Se você tiver inimigo, acerta as suas contas, ou então some e tal. E não fica mostrando, não. Porque senão, pode ser diferente da minha música. O Ed Coelho pergunta assim agora. Como você vai fazer para... Como você... Vixe, mano, foi mal. Então, mano, o Ender Coelho faz a pergunta agora. Como você vai saber que pode influenciar positivamente a vida das pessoas? Não, pode deixar. Eu entendi, né? O Ender Coelho. Como que eu vou fazer? Como foi pra você fazer? Como foi pra... Nossa, mano... Calma, calma aí, calma. Eu sou o reserva. Mano, você pode não, senão sai o cara vai editar lá. O Ender Coelho, mano. Deixa eu sair esse mesmo. O Ender Coelho, tá ligado, mano? Ele perguntou assim, como você... Nossa, mano... Deixa eu ir, deixa eu ir, vou... Cara, não, vem, 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 calma aí, mano. Não tem em hebraico, sei. Então, mano, o Ender Coelho pergunta assim, mano. Como foi pra você saber que pode influenciar positivamente a vida das pessoas? A minha música, né? É. Mano, eu... Na verdade, quando eu comecei, eu nem imaginava isso, não, mano. Eu cantava que eu ouvia lá, Pana Quebrada e tal. Inclusive, tem muita música que eu canto que influenciou pro lado errado, né? Já chegou de os caras mandarem a vida. A próxima pergunta é do Ender Coelho, tá ligado? Uhum. Como foi pra você saber que você pode influenciar positivamente a vida das pessoas? É, na verdade, eu não... Eu não fiquei sabendo no início. Eu cantava por hobby mesmo, pá, e tal. Aí depois que foi foda, né? Que já chegou altos vídeos, mano, dos caras falando... E aí, Ananias, ó, tamo indo fazer uma fita, meter um assalto dos caras de touca. Zé Barbão, brabo. E ouvindo balaclava, ouvindo palhaço assassino e tal. Já chegou... Vixe, mano. A gente não imaginava que chegaram nesse ponto, né? Então, na verdade, o CTS, ele só relata. O que eu vejo que acontece, eu vou lá e transformo em música. Às vezes eu uso canção de Niná. Às vezes eu interpreto como se fosse eu mesmo. Porque eu não posso também falar quem é as pessoas que às vezes eu fico sabendo de história aqui, história ali e tal. Então, assim, na verdade, o meu intuito dentro do rap com o CTS não é influenciar ninguém, mano. Aí pra um assalto, ou sair da droga, ou do crime, ou ir pra igreja, ou não sei o quê. Eu só chego e mostro a realidade. Que aqui tá um copo, que aqui tá uma garrafa e um microfone, entendeu? Só que, tipo assim, se tiver descascado eu pôr a mão, eu tomo choque, perigoso eu morrer. Então eu mostro isso pro cara, entendeu? Mas não quer dizer que é eu que tô influenciando a pessoa aí pra esse rumo aí não, entendeu? E também de uma forma ou de outra também acaba influenciando positivamente, né, mano? É, positivamente. É o que ele perguntou aqui. Muita gente vê como apologia, muita gente vê, pá, mano. É igual eu falei na outra, mano. Como que você tem essa apologia que eu sou um cara assassino que arranca cabeça e tô aqui fazendo uma entrevista? Eu sou um palhaço assassino, então? Então, tipo assim, as pessoas, muitos não sabem interpretar e julgam como apologia. Não é apologia, é a realidade sendo narrada na voz do CTS. Pode crer. E também influenciar pro lado positivo também, né? É, claro, negativo é só quando é pros pipoca, né? Pros falam merda e tal. Aí nós tamo em negativo mesmo, batendo de frente. Pode crer o março, underline, KMKZ. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Ah, mas tem que ver se é no rap ou se é no... Se for aqui no país aqui, se for na nossa vida, né? Se eu pudesse voltar no tempo, que eu mudaria, talvez... Pode crer, o mesmo mano, ele pergunta... Não, nem acabei de responder, hein? Não? Não, eu tô pensando que ainda... Mano, sei lá, mano, não sei o que eu mudaria, não, mano. Eu acho que não existiria guerra, não existiria ódio, não existiria nada de ruim. Agora, no rap mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu mudaria é, tipo assim, eu me armar mais pra guerra. Tipo, eu cantava um tipo de música pesado, que eu sabia que qualquer momento eu poderia tomar um tiro, que qualquer momento eu poderia ser esculachado e não me preparei, que era ter um advogado, que era ter cerca elétrica, câmera na minha casa, que era andar com segurança e tal. Porque o tipo de música que eu canto é pesado, entendeu? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria, tipo isso. Eu me preparava pra me poder andar bem e não ter acontecido nada do que aconteceu comigo, entendeu? Pode ir pra próxima. Então, mesmo um ano aí, queria saber que profissão você teria se não fosse cantor de rap. É, eu não sei a profissão que seria, né? Eu nunca tive sonho, assim, de ser médico, doutor, não sei o que, porque eu comecei com 13 anos. Mas depois disso, depois que eu comecei a cantar, eu já trabalhei em roça, colheita de batata, cenoura, laranja, café, ranca de feijão. Depois trabalhei de servente, trabalhei de office boy em farmácia, supermercado. E meu último trabalho foi como vigia noturno, não armado e tal, de uma obra no qual eu fiquei mais tempo também, fiquei quatro anos lá e tal. Então, não sei qual que seria a profissão, não. Pode crer, o mais, Underline, Caim em Casa. Qual a música de mais sucesso? Ah, cara, eu vejo assim, mano, a que tem mais sucesso mesmo, se você for ver mesmo, botar no papel, pra nós que tá pelos bastidores, é a Não Sei, Tô Louco. Porque a Não Sei, Tô Louco, ela no meu palco MP3, ela é explodida de, ela tá indo no topo de primeiro. Porque nas minhas outras plataformas que eu tenho também, Não Sei, Tô Louco, tá explodida também. No YouTube, ela tem vários canais com mais de um milhão, dois milhão cada uma, entendeu? Se essa rua fosse minha e não fosse vetada, talvez estaria aí com dez milhões e tal. Mas no momento, a de mais sucesso, Não Sei, Tô Louco, aí segundo vem, se essa rua fosse minha, terceiro, o circo pegou fogo. E aí vem as outras. Pode crer, o Hugo, Underline e Varley. Quais as músicas que você escuta no dia a dia? É, eu falei tudo aí, eu gosto muito do... Eu escuto mais, na hora que eu levanto, mano, pá, quando eu ligo o som, é o Rai... É, como é que fala aí, porque eu sempre quis falar o nome completo. Rai Stremurge. Rai Stremurge, como é? Stremurge. Rai Stremurge. Tidola Sim, Travis Scott, Kendrick Lamar, é as primeiras que eu ouço, assim, os cabos que eu ouço. Aí, designer também e tal. Pode escrever. Rai Stremurge, vou nem um, dois, três. No que você compôs, o circo vai pegar fogo e a polícia quer me pegar. No que? Como assim? Qual que foi a ideia do circo? Então, é, qual que foi a ideia, mano? Não, o circo pegou fogo foi que, tipo, o CTS lançava música e os caras iam lá e botavam a imagem no YouTube de palhaço. Eu nunca tinha feito música de palhaço, eu nunca tinha falado de palhaço. Aí, um dia, eu falei, mano, vou fazer uma música aí e vou falar de palhaço, mano. E tal. Aí, eu falei, vou chamar o circo, pegou fogo. Só que, na verdade, o circo é a rua e a rua tá pegando fogo. Bandido contra a polícia, entendeu? A polícia é a bruxa, os bandidos é os palhaços. E fui, fiz essa jogadinha e apelidei os bairros também, né? Que, pra não falar nome de bairro, apelidei. Pra também, tipo, virar uma gíria mesmo, o pessoal chamar os bairros por aquele nome ali. Tipo, nós mesmos se identificar com o nosso, né? Com o nosso paladar ali, com a nossa palavra mesmo, né? Chamar dois mil, não. É chamar daquele nome ali, entendeu? E foi onde foi feita. A polícia quer me pegar, não veio de mim. Veio do Duque Jay. A gente chegou lá e tal, precisava de fazer a nossa música, né? Aí, eu falei, como é que vai ser? A música aqui é pro disco. Aí, não, ele falou, como é que vai ser a música? Eu falei, bicho, mano, não sei. Aí, ele pegou e falou assim, como é que tá lá em Uberaba, lá? Eu falei, uai, mano, tá meio foda, né? Como assim? Ah, mano, continua a perseguição de polícia e tal. E eles não deixam a gente quieto, enquadra e tal. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, ah, então, a polícia quer te pegar? Eu falei, quer. Então, o som vai chamar isso aí. A polícia quer me pegar. Daí, a gente foi e fez. Pode crer, o mesmo vô Ney, tá ligado? Ele perguntou no dia que você fez elas, você tava com alguma treta com os escorços e tal. No circo pegou fogo, não. No circo pegou fogo, eu relatei a ideia da rua, dos bairros e tal. Eu não tenho nada, não tenho nada de ananias ali no meio. Já a polícia quer me pegar, tipo, tem ali. É uma realidade minha mesmo, né? Que algumas coisas é realidade minha, outras é fictiça, né? Tipo assim, como que eu vou dar um look no polícia e ela vai voar que nem um avião data? Não tem como, né? Então, foi só uma forma de falar, de, tipo, bem, de esculachar mesmo, né? Tipo, de zoar que a cabeça não zoa quando chega ali, nós chamamos de filho de uma puta, encosta, vagabundo e mete a mão. Então, eu quis fazer isso também, nessa época, né? Hoje é totalmente diferente. Então, ali já é uma realidade minha. Eu falo que no passado eu puxei cana na Comarca, a Sela 14, que é aqui em Uberaba e tal. Então, é isso. Pode crer, mano. Agora, as outras perguntas aí, tá ligado? Mas sobre projeto e tal, sobre produção. Tem projetos para 2018 e quais? Sim, 2018 provavelmente vai estar rodando o CD, né? Contado, porque vai sair 10 músicas até dezembro. Aí, depois, eu solto já o final de dezembro ou janeiro, 18 músicas. Eu quero essas 10 que saíram com 8 inéditas. Aí, a ideia é trabalhar com esse disco, fazendo show e tal. E já tem algumas músicas no pente para ser lançada também. Quero vir fazendo clipe. Eu quero já vir preparar outro disco também. Quero focar na produtora também, Chita. Tentar fazer que viva a marca. Se pá uma banca também. Já fazer uns projetos junto com os caras também. Que eu vou escolher a deda e não vai ser qualquer um. No qual você já tá, né? De primeira mão. E é isso. Agora, a nova pergunta aí é o seguinte, mano. Qual é a nova formação do CTS de hoje, mano? Hoje é eu, né? A Nanias. E o DJ Ica, né? Que tá aqui do meu lado. Essa pessoa feia aqui. Brincadeiras à parte. E a formação é essa. O CTS é nós dois. E o Cabeça, né? Que é do... Que é o Vogo Cabeça. Ele faz parte com nós também da família. Como MC de apoio e tal. Então, essa é a formação. Tem o GTA também. Que faz parte aí da... Da parte da filmagem e tal. E é isso. Pode escrever, mano. Qual é a tua produtora? Chita. Uma produtora no qual eu mesmo lancei. E tem mais pessoas por trás aí. E é isso. Chama Chita. Quem é teu produtor hoje? Black Boy. Daqui da cidade, Uberaba. Pode crer. Qual estúdio capita seus vocais, mixagem e marcialização? Estúdio Alfa 3.4 com meu parceiro Renê de Paula. Da hora, mano. Uberaba também. Agora tá em Uberlândia. Pode crer. Qual é o teu selo? O selo também é Chita. Pode crer. Qual o melhor integrante que já passou pelo CTS e sua opinião? Mano, melhor mesmo, eu considero o Lucas, né? O final do Lucas, porque ele nunca tive atrito com ele. Ele me ajudou pra caralho. A gente gastou, investiu, corria 24, 48 e tal. Então, eu considero o Lucas, mano. Que Deus o tenha aí. Um abraço. Deve estar olhando pelo CTS lá do céu. Pode crer. Quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha só. Pode crer. Então, esse aí foi o final da entrevista. Pode crer. Satisfação total, né? Quer falar alguma coisa lá? Então, mano. O que eu queria falar é o seguinte. Primeiramente, agradecer o CTS e a oportunidade aí, tá ligado? Mandar um salve do GTA, Caçadores DRT, tá ligado? E o que eu quero aí pra deixar aí pra rapaziada, mano, é o seguinte. Dá um rolê lá no canal, tá ligado? Cabeça eficaz, que você vai conhecer o trampo aí também. Pode crer. Mas é isso mesmo, família. Fala aí, DJ. É nóis, é isso mesmo. Faça das palavras dos dois e das minhas também. Não é mandar um salve pra sua mãe, pra sua avó. Mãe, volta. Seu tira. Isso aí, tamo junto. Pode crer, mano. Só força, só força. Tá, eu queria mandar um salve aí pra minha mãe. Primeiramente, adeus. Queria mandar um salve aí pra minha filha. E o GTA Filmes pro Ítalo, de Unaí, que vai fazer a edição. Um salve pro Black Boy, produtor. Salve também pro Renê, que é o capítulo vocal. Pra todo mundo aí que fez as perguntas, seja no Instagram, seja no Facebook. E também dizer pra vocês aí, inscrever aí no nosso canal do YouTube. Estamos quase chegando a 70 mil, logo, logo, 100. E a tendência é crescer. E ficar firmão aí, né? Acompanhar o nosso trampo. Valeu você que é fã. Tá vindo muita novidade aí e tal. E continua acompanhando a gente. E dando aquela força. E a gente vai continuar escrevendo música aqui a milhão. E pra vocês aí. E é nóis. Até uma próxima entrevista. E lembrando que todo dia 5, dia 20 tem lançamento do Disco Cotada. Corre no YouTube aí e espalha pra geral, é nóis. Viaja não, firma. Salmo junto. Paz. Fica com Deus. Salve, salve aí. Tava aqui no Estúdio Noc, Uberaba. Certo? Vamos fazer um ensaio aí. Eu, Anania, CTS, Vugo Cabeça. Tamo junto. DJ Ícaro. GTA aí por trás das câmeras. Um ensaio aí do CD Cotada. Só música nova. Solta o som, DJ. Com o tempo nubrado, com chuva ou com sol. Se não tiver Brahma, pode crer, nós toma Skol. Gastrona essencial, minha vibe é uma balada. Pra tu ver os graves bater, hein? Só não vale gritar. Proibido fumar maconha. Pau no cu de quem me falou, as partes santa é sem vergonha. Então, saiu com nós e a tribo e ela. Eu vou sair da rotina dessa vida. Final de semana, viva, frivo com essas mina. Fumaça rolando, o Gabi bate a dana. Se o que tem elas na piscina. E pra onde a brisa me levar eu vou. E se o tempo fechou? Não importa, é nós que faz o clima. Debrina, fumaça que leva amor. Quatro e vinte passou. Nós rumo as ponta na clandestina. Candestino, o louco com essas mina. Só cola coisa fina. Tu caprichou. E caprichou. Candestino, o louco com essas mina. Só cola coisa fina. Tu caprichou. Vinte e quatro por quarenta e oito. Nós tá louco de maconha. Na vibe no rolê que as pátio gostam. Vinte e quatro por quarenta e oito. Nós tá louco de maconha. Na vibe no rolê que as pátio gostam. Mandaria no gãozô. Tô louco de cocô. Vinte e quatro por quatro e vinte. Pesado de maconha. As pátio só pitel. No bambu pinga com mel. Provando do meu boldinho. Que te leva até o céu. Viaja na viagem. Eu viajei põe no bazé. Sem bagana, só bacana. Dentro do mês pros pangaré. Se for pra amanhã, nós não fuma. Só se for pra carosa. Na ombra do manga rosa. Deu nudismo na minha chora. Ouve uns gritinhos. É a onda do fuma. Deu quatro e vinte e três. As pátio se quer meter. Eu fumo, tu fuma. Ultimamente nós fumamos. Do preto, o carciaco. E veio de narcos colombianos. Ela dá um tapa. Mas depois esconde a mão. Corre a casa toda pelada. Coisa fina. Clima bom. Na vibe que ela gosta. Eu aprendi a gostar. Vinte e quatro por quarenta e oito. Na alombra do chá. O clandestino, ô louco, com essas mina. Só rola coisa feira. Tu caprichou. O clandestino, ô louco, com essas mina. Só rola coisa feira. Tu caprichou. Vinte e quatro por quarenta e oito. Acabei de chegar recalcada. Prendi pra ir embora. Se não curte a marola. Nem cola pra dar uma bola. A festa mal começa e já tá pica Mr. Dunn. Vodka nos Redcamp. Pus e foto no Instagram. Carne na churrasqueira. Quartura é sem limite. Pra sustentar a larica dos moleque. Quatro e vinte. Hoje é sexta-feira. E eu tô aqui, meu bem. Se joga na piscina, gata, vem pro parabéns. E hoje eu tô daquele jeito. Ela quer, não rejeita. Os cana tá suspeito. Pelé, tô ligeiro. Família, imprimeiro. Paz, amor e dinheiro. Calo, rio de chaneiro. Sou da gang, parceiro. O clandestino, ô louco, com essas mina. Só rola coisa feira. Tu caprichou. Tô clandestino, ô louco, com essas mina. Só rola coisa feira. Tu caprichou. Nós que tá. Vinte e quatro por quarenta e oito. Nós tá louco de maconha. Na vibe no rolê. Caspati. Vinte e quatro por quarenta e oito. Nós tá louco de maconha. Na vibe no rolê. Caspati. Destino, ô louco, com essas mina. Só rola coisa feira. Tu caprichou. Tô caprichou. Tão destino, ô louco, com essas mina. Só rola coisa feira. Tu caprichou. Desse jeito, rapá. Tô quarenta e oito. Diga-se. Black boy na produção. Tô quarenta e oito. Vinte e quatro por quarenta e oito. E nós tá louco de maconha. Tô quarenta e oito. E nós tá louco de maconha. Tô quarenta e oito. E nós tá louco de maconha. Na vibe no rolê. Caspati gosta. Pau. Paranoia. 2017. Disco ocultada. CTS Kamikaze na porra do bagulho. Aham. Homem de paranoia. Vai segue assim, ó. Na porra do bagulho. Yeah. Latidos de cachorro. Acordei, perdi o sono. Abre-se a janela. Me deparo com fulano. Escuta o clac, clac. Já era pra mim. Meus olhos se fecharam. Acho que é o fim. Não é o fim, não. O eco do pipoco foi coisa da imaginação. Chute no portão. Ruídos. Gritos. Socorro. Tão na crocô comigo. Eu posso ter morrido, mesmo estando vivo. Sendo um prato feito, pros meus inimigos. Eu posso tá pirando, alucinado ou dopado. Preciso parar com a maconha, com a vida de lombrado. Eu te lombrei, chapei, pedi até o rumo de casa. Não sei como eu cheguei, mas acordei numa ressaca. O frevo tava massa, tiro ao alvo no Xangon. Meu inimigo tava lá, pique, observação. Armação, traição, crocô de laje. Sei não. Como eu vim parar aqui, quem abriu o portão? Tô maconhado, tribebado até agora. Tô puto. Vai pensando, cabelo. Aí, então. Tô lúcido. Eu posso ter morrido, mesmo estando vivo. Sendo um prato feito, pros meus inimigos. Eu posso tá pirando, alucinado ou dopado. Preciso parar com a maconha, com a vida de lombrado. Eu posso ter morrido, mesmo estando vivo. Sendo um prato feito, pros meus inimigos. Eu posso tá pirando, alucinado ou dopado. Preciso parar com a maconha, com a vida de lombrado. A maconha relaxa minha mente. Queimo meus neurônios, acompanhado da guardente. Eu já nasci lombrado, desconfiado de mim mesmo. Vou acender a outra, até queimo apontado. Da saídinha da balada, até minha casa. E de carreta são minutos. Leva a hora, se for de ônibus. Do portão até minha cama. São alguns metros. Da cama até a janela, cê tá na mira? Eu não erro. Então pula, piuá, que a pipoca vai fritar. Atravessa pra dentro, que a mel vai detectar. Um latido da cachorra me faz tremer igual o varavete. Dependendo do pulão, pra salvar só Deus e colete. Tão querendo me matar, ou será que tô doido? Que que puseram na minha bebida? Eita porra, não sei não. De onde que veio essa? Que dor de cabeça foda. Vou querer é repetrego, porque essa é da... Mas peraí, como assim? Oxi, tá doido? Eu tô aqui falando, mas no chão tá meu corpo. Volta a fita, ai caralho. O time foi certeiro. Acorda, amor. Porra, tive um pesadelo. Eu posso ter morrido, mesmo estando vivo. Sendo um prato feito, pros meus inimigos. Eu posso tá pirando, alucinado ou dopado. Precisa parar com a maconha, com a vida de lombrado. Eu posso ter morrido, mesmo estando vivo. Sendo um prato feito, pros meus inimigos. Eu posso tá pirando, alucinado ou dopado. Precisa parar com a maconha, com a vida de lombrado. Se não quiser parar, também continua até quando cê quiser. Com a vida de lombrado. Vai direto. Fogo cabeça. Vamos encerrar aí com vagabundo de luz, tá ligado? Vagabundo de luz, só o ouro no corpo. Gão acesa na mesa, na aguilê pega fogo. Naipe de ladrão, não, não. Nada de chave, invisível no sistema. Adorado pela sociedade. E bota açúcar na bright, bota gelo no combo. Enchasta se viaja, puff, puff hidropônico. Frius, presuntas, azeitona, salamim. Jack, tênis, a brilhanta, bar vira camarim. Celular descartável, faz contato, joga fora. Só acompanhante de luxo, as modelos, só o co-co-co-co. E rodeado de mibes, vários homens de preto. Que faz sua segurança, se acaso fecharam o círculo. Rei do tráfico, não. Vagabundo de luxo, homem de negócio. Anticorrupto, tipo ali, babás, 40 é ele. E seus capanga, bicho ruim, sem fado. De bambamba e mão branca, tem mansão, jadim. E um aquário, bate e solva. Se algum peixe for fisgado, é frito na hora. Vaga, ostenta, diaca, de ouro e carro prendado. Anda cercado e protegido por 10 anos armado. E os vagabundo de luxo, só o ouro no corpo. Ganra a senza na mesa, na aguilê pega fogo. Do lixo ao luxo, postura de magnata. Goza tipo marajá, rei do ouro, rei da prata. Rodeado de medos, vários homens de preto. Que faz sua segurança, se acaso fecharam o círculo. Sabe que é marimbondo, muriçoca, passa pino. Do fulano, faz o carregamento vagal. Tá em Cancún, com as delícias de top lá. E o pique parará de bom. Vida de patrão, postura de magnata. Goza tipo marajá, rei do ouro, rei da prata. Abastece várias lojas, de primeira linha. De A a Z, tudo em matéria-prima. Um jardim botânico de ervas, um castelo de moedas. De patinhas, do gueto, pique de papaléguas. Ervas, doce, balinha. Lança, lança, angélica, bebida. Tudo em quilograma. Na sua loja tem, as manequim não é estata. O produto é bom, saindo da mão do magnata. Ele é peixe grande, é barão, não é palhaça, é bruxo. Te apresento a vida, o vagabundo de luxo. Vagabundo de luxo, só o ouro no corpo. Garra acesa na mesa, na guile pega fogo. Do lixo ao luxo, postura de magnata. Goza tipo marajá, rei do ouro, rei da prata. Rodeado de mebes, vários homens de preto. Que faz sua segurança, se acaso fechar o cego. Vagabundo de luxo, anda secado e protegido por dez anjos armados. Vagabundo de luxo. Anda secado e protegido por dez anjos armados. Vagabundo de luxo. Nós mesmo. Falou. Boa noite. Cabeça eficaz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.